A tentação de Jesus Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites depois teve fome e chegando-se a ele o tentador disse se tu és o filho de Deus manda que estas pedras se tornem em pães ele porém respondendo disse está escrito nem só de pão viverá homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe se tu és o filho de Deus lança-te daqui abaixo porque está escrito aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra disse-lhe Jesus também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse-lhe tudo isso te darei se prostrado me adorares então disse-lhe Jesus vai-te Satanás porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram até aqui irmãos amém glória a Deus assim prezados os irmãos e irmãs os que estão presentes aquele que estão assistindo de longe também aqui nós lemos irmãos essa passagem onde o Senhor Jesus foi tentado alguém pode dizer mas como o Senhor Jesus sendo verdadeiro Deus verdadeiro homem como que ele pôde ser tentado irmãos o Senhor Jesus foi tentado para para hoje nós sabermos irmãos que mesmo a gente servindo a Deus mesmo estando dentro da palavra estando irmão sendo fiel aquilo que nós ouvimos de Deus na nossa vida assim ainda nós podemos ser tentados mas bem-aventurado é aquele que é tentado mas não é vencido é tentado sim mas vencido não irmãos então aqui nós vemos que o Senhor Jesus ele foi tentado no momento que ele estava com fome e quando ele estava com fome qual foi a tentação que o diabo fez contra ele pede que essas pedras se tornem pães ele estava com fome era aquela necessidade dele então irmãos nós entendemos que muitas vezes na hora da nossa necessidade vem a tentação vem irmãos os projetos malignos vem ofertas na nossa vida é na hora que nós estamos fracos é na hora que nós estamos necessitados de alguma coisa e tem alguém aqui nessa noite que você está tentado por alguma coisa na tua vida e hoje você veio buscar a palavra qual é a decisão que eu tomo porque irmãos nem sempre nós conseguimos com as nossas forças com a nossa sabedoria com o nosso conhecimento tomar uma medida acertada na nossa vida muitas vezes até dentro irmãos da nossa área dos nossos conhecimentos chega um momento que a gente não sabe se vai para a direita se vai para a esquerda se fica onde está e nós entramos naquela perturbação e nesse momento pode aparecer irmãos alguma tentação na nossa vida e você veio buscar a palavra e o senhor por esta palavra ele vai confirmar para dizer para você fica onde você está glória ao nome do senhor muitas vezes você está pensando a sua cabeça já está não aguentando mais às vezes até querendo mudar de cidade mudar da tua casa sumir para algum lugar para ninguém te encontrar mais o senhor te diz fica onde você está porque é ali que eu vou te abençoar a minha benção já está sobre ti glória ao nome do senhor e é ali que eu vou continuar te abençoando bendito é o nome do senhor porque irmãos só Deus sabe como que cada um entrou aqui nessa noite cada um pediu o senhor manda a tua palavra eu preciso da tua palavra e quando nós cantamos aquele hino 300 que fala aqui irmãos altíssimo Deus dame graça dos céus de resistir a tentação esse hino irmãos não foi programado esse hino ele não foi escolhido pelo ancião não alguém sentiu de pedir esse hino glória ao nome do senhor e quando um pede pede pela igreja e o senhor ouve a nossa oração o senhor ouve o nosso pedido ainda que você se sinta tão pequeno tão fraco bendito é o senhor o senhor ouve a tua oração e aqui diz assim não permita senhor que nos tempos de dor se aflija o meu coração então irmãos qual é a dor que você está sentindo qual é a dor que está tendo na tua vida ou no teu corpo ou no meio da tua família o teu coração não vai se afligir porque hoje essa palavra entra na tua vida com poder e com glória bendito é o senhor o senhor levanta a tua cabeça levanta o teu pensamento pra você olhar para o horizonte glória ao nome do senhor porque o inimigo quer que você olha para o chão quer que você olha para os teus pés mas hoje o senhor te diz erga a tua cabeça olhe para a frente o horizonte é muito grande na tua vida e aquilo que o senhor te prometeu está escrito no céu o diabo não tem poder de apagar de eliminar o projeto na tua vida é a palavra que o senhor manda nessa noite irmãos porque ele ele entra muitas vezes mas ele não entra aleluia furioso às vezes ele entra com jeitinho com palavras mansas com palavras para convencer glória ao nome do senhor mas você é uma serva de Deus você é um servo de Deus você tem o olho de Jesus Cristo e você já percebeu que alguma coisa está rodeando a tua casa está rodeando a tua família mas hoje o senhor por esta palavra ele quebra qualquer laço qualquer projeto que está sendo dirigido para a tua casa irmãos alguém às vezes fala mas para que ir no culto fazer o que na igreja às vezes tem irmão que tinha até esquecido dessa parte você entrou aqui por uma obrigação eu vim aqui porque eu tenho que tocar eu vim aqui para ajudar fazer isso fazer aquilo não você veio aqui porque Deus te deu força Deus te colocou aqui glória ao nome do senhor irmãos tem diversas tentações aqui o senhor Jesus foi tentado de diversas formas e quantas tentações que passam pela nossa cabeça irmãos às vezes acontece qualquer coisinha dentro da nossa casa já entra um desespero em nós às vezes acontece um negócio com o nosso filho com a nossa filha entra aquele desespero e a gente já começa a comparar o nosso filho com o filho do outro começa a comparar a nossa esposa com a esposa do outro irmão essa tentação não vai dominar a tua mente não vai dominar o teu coração porque por esta palavra o senhor vai renovar as forças vai te dar virtude vai te dar coragem vai fazer você lembrar do passado vai fazer você lembrar das vitórias que você já teve glória ao nome do senhor irmão eu sinto muita virtude para pregar essa palavra alguém que veio aqui hoje alguém que está ouvindo vai voltar para tua casa cantando um hino um hino de vitória aleluia um hino de vitória irmãos quantas tentações tem pessoas que tem o espírito de inferioridade ele se acha inferior a todo mundo ele é uma pessoa constrangida tudo o que ele vai fazer parece que não dá certo sempre o outro é melhor às vezes você olha no seu trabalho acha que o seu colega de trabalho é melhor do que você isso irmãos é uma tentação sabia para você pedir conta do seu emprego para você sair para você muitas vezes perder amizade com alguém essa palavra em dizer você é uma serva de Deus você faz parte de um povo especial e zeloso de boas obras você não é qualquer um você não é qualquer uma não levanta tua cabeça para de chorar para de dizer que você está perdendo que você não bendito é o senhor o seu futuro está nas mãos de Deus e seu futuro é muito lindo seu futuro é muito bonito seu futuro é de prosperidade seu futuro é de vitória às vezes você fica olhando hoje para a situação que você se encontra e pergunta o que será do meu futuro Deus proverá tudo na tua vida não volte atrás não tome decisão precipitada vença bendito é o senhor vença a opressão vença isso que você está passando glória ao nome do senhor irmão tem alguém aqui que precisava dessa palavra e é urgente é como aquele que entra num pronto socorro muito doente e diz assim me socorre por favor glória ao nome do senhor o socorro veio na hora para você e veio para mim também e veio para você que está assistindo esse culto sinta o senhor te socorrendo por esta santa e bendita palavra glória ao nome do senhor aleluia os irmãos veem como é que é irmãos quem que pediu o hino 300 eu não lembro quem foi está vendo irmão Daniel talvez o irmão ficou com dúvida peço ou não peço pelo hino o senhor confirmou essa palavra que coisa linda irmãos os irmãos estão vendo qual a importância a importância irmãos da comunhão no culto a importância de participar do culto a importância de você dar glória a Deus às vezes perto do teu colega que está no banco é muito importante o culto não é feito pelo ancião não é feito por um ou por outro o culto é feito pela igreja bendito é o nome do senhor então está aqui a palavra os anjos te socorrerão os anjos vão atender a tua necessidade aquilo que parece estar tão distante que você tanto almeja você vai alcançar porque Deus é pai Deus cumpre as palavras que ele promete para o seu povo é a palavra Deus seja sempre louvado amém glória ao nome do senhor do senhor Obrigado.